galera estou passando aqui para passar passando aqui por o seguinte eu tô aqui no meu canal vai sair dias oito e meia da noite eu gravei de santa se eu e consegui meu papo não por freg vocês vão ver e eu joguei um pouquinho com ele e é o seguinte eu quero fazer eu quero fazer uma proposta com vocês se é o canal bater pelo menos 200 inscritos eu vou ver se eu não tenho tipo eu não consigo gravar mas vou tentar eu não gravo por hobby tipo assim eu gravo por gravar sabe por só porque eu não quero mas se o canal bater 200 inscritos continuar crescendo assim eu vou postar um vídeo por dia sabe tentar postar um vídeo por dia em santos ea mesmo tanto seu vários outros jogos eu tô gravando o ps4 também cara vai ser vai ser muito bom pra mim se eu quero crescer porque eu quero chegar mesmo inscritos para ganhar a monetização eu não ganho a monetização não ganho dinheiro tem 68 inscritos e é isso valeu falou e fui até a meta aí